Música Oi gente, tudo bem? Então hoje eu tô aqui pra falar sobre um tema mega, super, hiper, ultra, power importante Que é o seguinte, né? Já vamos fazer uma introdução pra vocês entenderem Então eu sou estudante de medicina, eu estou no quarto ano da faculdade E eu sou muito envolvida com projetos de pesquisa É uma área que pesquisa é uma coisa que eu gosto muito Uma coisa que sempre me chama atenção Uma coisa que eu sempre tive muito presente na minha família, na minha casa Então é uma área que eu me envolvi muito na faculdade E que a gente sabe que é muito, muito importante E muita gente sempre me pede pra me falar alguma coisa sobre esse assunto aqui no canal Julia, dá dicas, como que você faz, tudo mais E pra iniciar essa série de vídeos aqui no canal Eu vou falar sobre plágio e autoplágio Bom, já sei alguma coisa sobre plágio e autoplágio? Não, eu não sei E é por isso que eu vim conversar com vocês hoje Então a editoria entrou em contato comigo e me mostrou, me apresentou Uma coleção de cadernos de exercícios sobre redação científica Então eu achei muito interessante E eu vim mostrar um deles hoje pra vocês Bom, é este aqui, ó É bem fininho Então pra quem gosta de coisa rápida, prática, fácil de usar Aqui, ó, tá a dica Bom, ele tem um livro que se chama O Manual de Técnica de Redação Científica Que é um livro que foi bem estabelecido no mercado É bem conhecido, né? E foi feito esse caderno de exercícios Pra você utilizar, comprar e tudo mais, esse caderno de exercícios Você não precisa ter esse manual Então que é bem interessante Você pode utilizar, comprar só os cadernos que te interessam, né? Dos temas que você acha que são mais pertinentes pra você E aqui dentro tem exercícios Então, tipo, é super interativo Você resolve os exercícios, você testa os seus conhecimentos Por mais que você pense que você não saiba nada Às vezes você sabe alguma coisa E no final tem a correção comentada dessas atividades Então acaba sendo uma maneira de você aprender De uma maneira um pouco mais lúdica E mais interativa, não é mesmo? É uma coleção com vários cadernos, né? Esse aqui é o caderno de número 10 Que é de entender e evitar plágio e autoplágio Eu escolhi esse porque é um tema que eu realmente não sei muito É um tema importante Porque é um tema jurídico, entre aspas, vamos dizer assim E foi por isso que eu escolhi esse tema pra me mostrar pra vocês Então, assim, qual que é o público? Quem que vai fazer? Vai gostar de utilizar isso aqui São estudantes da graduação, mestrado e doutorado Então você pode ver que tem um público aí bem abrangente Não é específico pra nenhuma área Então você pode ser da área da saúde Pode não ser da área de saúde Pode ser desexatas Enfim, é um tema que abrange todas as áreas, né? E também, essa coleção Ela também pode ser muito utilizada pra professores, tá? Ela é bem legal Tipo, você pode reproduzir as atividades em sala Enfim, né? Tem aqui as... Então são 17 cadernos Eu vou falar pra vocês mais dois temas Só pra vocês entenderem quais são os outros temas Que não só evitaram plágio e autoplágio Que é a breve história da redação científica Tem outro que tem integridade em pesquisa científica Então são realmente temas que vão te ajudar na sua redação científica Então aí pra você que tá tendo que escrever um TCC Que tem que escrever uma tese, né? São temas bem pertinentes, muito importantes Ou você que é professor Que dá aula sobre esse assunto Aqui tem vários exercícios super interativos Pra você fazer com seus alunos E se você é aluno Você também pode utilizar Pra realmente ampliar seus conhecimentos Como eu, que gosto muito dessa área Acho que é super importante Você ir além das coisas que você tem só em sala de aula Se você tem aula sobre esse tema ou não Então é muito, muito legal Muito importante Então, né? Não, não sei nada sobre págio e autoplágio Mas graças à editora iria Vou aprender Porque vou resolver todo esse caderno E depois, se vocês quiserem Eu posso fazer um vídeo comentando Se eu aprendi alguma coisa ou não Então deixa aí nos comentários Se você quer um vídeo Falando se eu, assim, gostei mesmo Se eu aprendi Se eu achei que foi legal fazer os exercícios Como vocês podem ver É um livro super fininho E pelo que eu dei uma olhada Tipo assim Vai ser super rápido E vai ser super interativo E super divertido de aprender E não tem informações bem importantes aqui dentro E é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Talvez não tenha sido exatamente o que você esperava Quando você abriu ele pra assistir Mas eu espero que você tenha gostado da dica Deste caderno de exercícios Pra aprender um pouco mais sobre plágio e autoplágio Tá bom? Então, se você gostou Não esquece de se inscrever no canal De curtir o vídeo E de deixar um comentário aqui embaixo Dando sugestões Dicas Críticas E também me dizendo Se você quer um vídeo Depois falando Sobre a resolução dos exercícios O que eu achei E tudo mais Tá bom? Então, um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau